De acordo com o levantamento da Pulso 2023 da Ipsos, 61% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro para investimento ou poupança, enquanto 34% conseguem fazer algum tipo de reserva. No que se refere ao otimismo em relação à situação financeira, tema também abordado na pesquisa, 60% das pessoas expressaram confiança de que seu padrão de consumo será melhor ou muito melhor nos próximos 12 meses. Além disso, 85% dos entrevistados manifestaram, de modo geral, a expectativa de que suas vidas serão consideravelmente melhores em 2024 em comparação com o ano passado. O otimismo se estende à questão das dívidas, uma vez que 77% dos participantes relataram que devem conseguir quitar suas pendências financeiras ao longo do ano. A pesquisa foi realizada com mil entrevistas virtuais no Brasil, como amostra representativa da população brasileira. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.